O dronezinho é F demais, muito difícil controlar, eu acho que na grama é difícil controlar, tira o dedo, imagina no... Imagina... Sai, sai! Não zoa não, pô! Que susto do cacete! Beleza, galera? Tirei o dedo. Ó, deixa eu mostrar a casa pra vocês, aqui é a sala, beleza, galera? Ali é a garagem, ali por outro lado de lá é a garagem, beleza, galera? Aqui tem a área de fora, a área de fora, o corredor, a gente tava lá no fundo fazendo uma carne lá no fundo. É, aproveita e mostra agora lá que tá escuro, que tá escuro assim. Deixa eu pegar pra... Deixa eu ter como acender a luz aqui, mas vamos assim. Aqui é o corredor, beleza, galera? Ó, aqui é o corredor, olha que casal... Aqui é a ala sul, sim, aqui é a ala sul, ali onde a gente tava fazendo o churrasquinho, beleza, galera? Era a ala oeste. Ó lá, o fogo tá aceso até agora. Caramba, o fogo é bom, né? A ala oeste. Aqui tem um banheirinho, ó. A casa do Lininha. Aqui tem um banheirinho, aqui é a casa do Lininha, onde ele vai ficar hospedado, ó. O cara vai mostrar pra você. Ele vai sentar aqui igual um cavalo, né, da privada. Ele senta ali, ele deve usar muito isso. Deve caga pra cá, galera. Beleza, galera? Aqui, ó. Aqui é onde a gente fez. Aí nós vamos voltar aqui, ó. Não vou demorar muito pra mostrar, não, porque o bracinho dói. Aqui tem essa lavanderia, beleza, galera? Ah, eu posso morar aqui? Aí, ó. Dá pra morar aqui, né? A lavanderiazinha, certo? Com os armarinhos embutidos, certo, galera? Tá tudo aí, beleza? Homem-te, né? O caretinho ainda não voltou, né, ó. Aí aqui nós temos as janelinhas ali. Essa janelinha que dá aqui pra cozinha. Pra cozinha, beleza, galera? Aqui é a cozinha. Ó. Aqui é a minha cozinha da minha casa, beleza, galera? Tão junto. É a cozinha? Homem-te, Homem-te. Tem até adega. Será? É topo. Tem adega aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Aqui é adega. Tem adega, a cozinha, beleza, galera? Tem adega, ó. Se você morasse aqui, você ia estar assim. Ó, que da hora. O armarinho. Vem o armarinho. Já liga ali a adega. Pra cozinha. Beleza? Liga. É, já tudo junto, assim, né? O armário com a adega. Você precisa botar, ó. Tudo junto. O armário com a adega. Aí tem aqui os armarinhos tudo, né? A pia bonitinha, beleza, galera? O cafezinho e tal. Aí aqui a bunda do Carva. Aí pula aqui, ó. Vem pra cá. Aqui é a sala de onde a gente veio do corredor. Beleza, galera? Ali é a sala de onde a gente veio. Aqui, ó. Aqui que o meu irmão me enganou. Aqui, ó. Quando eu cheguei, eu perguntei pra ele. O que é isso aqui? Ele falou. É um elevador daqueles antigos, abre, pra você ver. Por isso que eu tô brincando com o elevador. Aí quando você abre... Pra frente, né? Quase quebrei a porta. Quando você abre... Na verdade, o que é aqui? É um escritório, né? Não é o elevador, não. Beleza? Nessa casa não tem elevador. Não tem elevador nessa casa. Beleza, galera? Eu tô guardando as drogas. Ó. As crevaninhas aqui e tudo. Um lugar de depositar drogas, segundo o cargo. A janelinha. Tal, sumiu, sumiu. Umuíde, umuíde, umuíde. Aqui, a gente vem vindo pra cá. Aqui tem outra porta, né? Que é o quê? É o... Lavacó. Lavacó, não. Lavabo. Lavabo. Aqui tem um lavabo. Beleza, galera? Lavabinho, lavabinho. Umuíde, umuíde. Umuíde. Sim. Ele tem uma parada ali, ó. Da escada, né? Ó. Aqui é a sala onde a gente tava. Ali fora é a garagem. E tem um portão lá fora. Aí eu vou subir as escadas aqui. Beleza, galera? Umuíde, umuíde, umuíde. Umuíde. Aqui o elevador aqui, ó. A escada. Dezoito degrau. Aí virando aqui, tem esse quarto. Pra direita tem esse quarto. Esse é o meu? Tem esse quarto. Esse é o meu. Olha que quartinho gostosinho, né? Aqui é onde eu deito, onde eu me toco um pouco, né? O quê? Aqui é a varanda. Me troco. Eu falei o quê? Ah, eu te disse me toco. Me troco. Ah. Nossa. Só se eu falei errado. É. Me troco, me troco. Eu falei me toco? Não, não, pô. Eu entendi. Me troco. É, também. Mas assim, eu quis falar me troco. Ó, aqui é o banheiro, beleza, galera? O banheirinho safe. Cara. É uma suíte, né? É uma suíte, né? Fala dele. É uma sacada. Eu mostro a sacada. É uma suíte. Ali é a sacada. Será que ele vai mostrar a rua? Não, não. Melhor não, então. Mostra a rua? Mostra. Tá. Não é só uma árvore zone, não. É. Tem árvore? Ah, tem. Tem árvore. Aí, aqui, você vem saindo. Ó, tem um corredor. Aqui tem outra... Outro banheiro. Eu não sei se é lavabo. Essa é... Isso que eu queria entender, se é lavabo. Eu acho que não. É banheiro. É banheiro, né? Com chuveiro, né? Então, é banheiro mesmo, viu, galera? Configurou o banheiro por causa do... Configurou. Do chuveiro. Aí, aqui, nós temos o quê? O estúdio, beleza, galera? O estúdio que tá uma zoninha. Mas tá aí, né? Beleza? A iluminação vermelha, como eu gosto. Essas iluminação branca, nós vamos tirar elas, viu, galera? Elas não prevalecerão. Prevelacerão. Não sei falar. Prevalecerão. É, prevalecerão. Aqui é a janelinha do estúdio que dá pro corredor. Beleza, galera? A janelinha do estúdio que dá pro corredor. Humilde, humilde. Humilde, 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 humilde. Beleza, galera? Aí, saindo aqui com o Manu Carva que veio me visitar, né? Pra comemorar esse dia tão fatídico. Nós temos aqui esse quarto. É bom, é bom. É bom. Esse quarto aqui, beleza, galera? Esse quarto aqui, janelinha fechadinha, né? Melhor, pra não entrar claridade. Esse vai ser o meu quarto stream? Esse quarto dá pra fazer stream nele, tranquilo. Esse e o do meio ali, eu acho que são os melhores. Onde eu coloquei o meu ali. De hóspede, tão falando. E aqui, por último, tem esse quarto aqui, humilde. Vou pôr na parede que eu ganhei. Eu trouxe, galera, do grupo zero. E aí, eu vou pôr na parede que eu ganhei. E aí, eu vou pôr na parede que eu ganhei. E aí, eu vou pôr na parede que eu ganhei.